E aí pessoal, bem vindos de volta no Joax World, e sim cara, nós ganhamos o nosso porcão, deixa eu mostrar pra vocês aqui, cadê o bonito, não é você, você é o urso malucão, volta, aqui ó, aqui o nosso javali, o Pumba cara, por incrível que pareça cara, daquele episódio que a gente perdeu todas, o próximo que eu joguei eu já ganhei, e aí eu ganhei a próxima, e tá aqui o nosso javali que é o Heledon, não é? em Telodonte, olha que bonito cara, que lindão, que lindão, não é muito forte, tá aqui, mas eu já posso comprar outro, que é um de 800, e obviamente eu comprei outro cara, comprei outro tá aqui, e eu já vou colocar ele aqui, e já vou colocar no level 20, olha que lindo, olha que lindo, muito, 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 ó, vou colocar no level 20, por que cara? olha o que aconteceu, ah, tá tendo um evento das neves, né, um evento desses animais, e eu já ganhei uma aqui pra testar, porque eu precisava ver se eu tava dando conta dos caras, eu acho que a gente tá conta, e o prêmio é formidável, porque o prêmio, ele vai me dar vários dinossauros aí, é, dos vips, vips que não tem do pacotinho de ouro puro, ó, megalossauro, esse Darwin, é, na verdade são dinossauros de eventos, né, são os vips de eventos, olha esse cara, olha, não, cara, tem muito dinossauro da hora, eu tenho que ganhar esse pacotinho, por que falta 10 horas pra acabar, e a gente vai ganhar esse cara, né, deixa eu só colocar o meu bichão aqui então, no level 20, olha como é que ele come, ele vai comer uma carniça, né, cara, que louco, muito bom, vamos colocar aqui pra level 20 e jogo de cara, olha que pequenininho que ele é, cara, um porquinho, um porquinho bonitinho, olha isso, olha isso, ele ficou bonito, cara, ele ficou, quer ver, com as rajas, ah, ele ficou com as rajas aqui, que da hora, que da hora, bom, level 20 ele vai dar, pra dar uma roxa nos caras lá, vamos lá, colocar aqui level 20 e vamos batalhar, cara, cara, eu batalhei a primeira vez, eu fiquei, assim, maravilhado, é muito da hora, vamos pra batalha, batalha, cortilha de neve, ah, ele deu um porcão level 20 aqui, cara, olha que malandrioso, então vai você, é tudo, e o duro que ele é forte contra o meu lobinho, né, então, eu acho o seguinte, eu vou colocar o lobinho aqui primeiro pra dar uma segurada, aí eu vou colocar esse e depois esse, tomara que dê certo, vamos lá, esse nosso lobo aqui, ele é de caverna, ele é mais fraco, tá vendo, mas eu tenho 200 de vida, então, eu coloco ele pra acumular pontos, ver se a gente consegue ganhar, ó, pois ok, caraca, foi só um, pé do ouvido, beleza, então ele tem 2, acabou, vamos aqui, 2 de suave e 1 no roxo, legal, e a sursão, cara, tem chance de eu ganhar a sursão ainda também, porque ele é premium de uma missão, depois eu vou mostrar pra vocês, olha aqui, logo, um bandão, só foi 1, cara, legal, se eu tenho 1 mais 1, tá, aqui tem 3, se eu vou jogar logo 4 em você, ele vai defender com 1, vai pra 3, 3, eu acho que dá, hein, não deu, cara, meu Deus, meu Deus, Blaine, ele vai ter que jogar 3 em mim, pra eu poder ganhar, 2, 2 não ganha, isso é mentira, 2 não é pra ganhar não, mas tudo bem, então se eu jogar aqui, 2 e 2 na defesa, ai meu Deus, ele não defendeu, mas tudo bem, pensei que ele tinha defendido e ia colocar na defesa, então ele vai pra 5, vou perder, perdi, porque 3, ele, 3 eu acho que dá pra segurar, não dá, ou não, isso é muito mentira, muita sacanagem, mas tudo bem, vamos, mais uma, caramba, eu pensei que 3, bom, de qualquer maneira, vamos tentar novamente, vamos lá filhão, vamos lá filhão, vamos lá filhão, deixa eu ir de novo, isso, deixa eu coletar esses negócios aqui, que tá me dando uma vertigem já, ok, passou o DNAzinho que eu usei pra poder evoluir e recuperar, maravilha, vamos de novo, voltar, eu preciso ganhar isso aqui, cara, vai ser o mesmo esquema, agora eu vou colocar esse aqui pro ultimo, acho que agora dá, hein, pra mudar a estratégia, então vai lobinho, recupera mais um ponto, ok, agora o port 1 dele vai pra 2, vai me atacar com 2, ok, beleza, agora aqui eu posso atacar com 2 e sobra 1, na mesma esquema, e eu vou jogar uma defesa, então eu vou implementar cá, e eu vou dar uma segurada com o nosso porcão heterodonte, o que que esse cara fez, mano, vou colocar 2, 3 na defesa, 1, troco 2, que medo, não, tem 3, 3, 3, 3, nice, nice, muito nice, beleza, eu tenho um 4 agora, então vai, 1, 2, 3, e 1, vamos, olha, já era, bundão, ai que louco, o cara não me chudei esse cara, bom, 4 ele vai me jogar os 4, não, eu vou jogar os 5 nele, cara, toma, se defender com 1, defendeu com 4, droga, bom, mas eu dei uma miadinha de leve nele, se ele jogar os 4 em mim, eu dotei um ursão, que leva vantagem, vai ser suficiente, 4 pontos, defendeu com 4, cara, a ultima agora você não tem mais chance, pode atacar com seus 4 aí, 3 já era, mas o ursão agora vai vir com tudo, vamos ver o ataque especial desse urso, urso, eu nunca vi um urso com rabo desse tamanho, mas, vamos lá, ursão, ataque especial, hein, olha que lindo, caraca, que louco, cara, muito bom, muito bom, aí, olha a cara desse bicho, muito bom, muito bom, muito bom, beleza, falta mais um pra gente ganhar esse pacotinho, tomara que venha uma coisa boa, vamos pro próximo, vai, 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 foi, beleza, o último agora, é impossível de eu conseguir ganhar esses caras, meu deus, vou tentar, então vai novamente, vai você pra ganhar bônus, você e você mesmo, estratégia, agora tem um elasmotério, um rinoceronte 2 bundão, tá, tomara que dê certo agora, hein, caraca, olha como é que é esse bicho, cara, que da hora, olha o rino, muito da hora, muito da hora mesmo, ok, mesma estratégia que eles fizeram, tudo bem, agora aqui vai ser o mesmo esquema, vamos lá, 1, 2, na defesa, vai embaixo o porcão, cabelão, ok, o que você vai fazer, cara, você tem 2, 2, 1, deu pra segurar, garoto, agora você vai levar um pé do olho, ó, 2, 3, haha, legal, legal, boa, boa, bom, ainda tem um ursão ainda pra me amparar, e, olha o bicho, eu tô acertado, o que a gente vai fazer, 2, ele defendeu com 2, 1, mas se eu jogar 4, ele vai defender, ele só dá 2, 2, não vai dar certo, então, peraí, mas tinha 3, 2 tem 1, com 3, oh, dá, vai dar, os 4 dá, 3 vezes 8, misericórdia, não deu, que conta que eu fiz, eu não entendi, eu contei com o multiplicador, mas, perdi, de besteira, cara, peraí, mas, sabe o que é mais justo que deu o jogo aqui, porque é o seguinte, se eu pegar 8, aí ele multiplica por 2,5, dá por 200, mais 80, multiplicando, é, daria uns 300 e pouco, quase que deu, mas, tudo bem, a estrategia foi boa, dá pra segurar, e perdemos essa de bobeira, fizemos besteira, mas, foi tudo certo, agora vai, agora vai, eu acho que agora, ele vai mudar um pouco o modo de jogo dele, deixa eu ver, eu vou ter que mudar o meu, tá com 2, bom, até agora, tá tudo, correndo, a estrategia, ele tem 2, eu vou fazer a mesma coisa, tacar com 2,1 na defesa, ok, finocerante é bonitão, ele não é lendário, é super raro, né, ele é prático, esse que é lendário, o que é que ele vai fazer, o que é que ele vai fazer, 2,1, ok, bom, mesmo sistema, por hora, vamos jogar 1, 2, 3, cadê o garoto? olha que louco, lá atrás tem um cinto, não joga esse parque lá, na portinha, né, tá, nem 3, vamos concentrar, jogou 2, levou, ele tem 1, na defesa, como ele vai defender, eu vou jogar, 1, 2, 3 e 1, defendeu, ok, então ele tem 4, se ele jogar 4, eu consigo rebater 1, 2, então sobrou mais 2 na defesa, então com 5, 5 eu não vou conseguir, então eu vou ter que colocar 2 também, vamos colocar então, 4 vai, 2, tá bom, eu quero esperar um vacilo dele, pra eu poder atacar, hum, agora eu fiquei com medo, realmente, 5, vamos fazer o mesmo esquema, vamos colocar 4, defendeu com 4, ok, valeu, eu tenho que me atacar, isso, isso garoto, isso garoto, só deu um cosquinho, agora você vai ver o som da qual não aqui ó, aí é só dar um pouquinho de paciência, hehehe, boa, boa, aqui vem o pacotinho, com muitos, muitos vips de eventos letários e tudo mais, tá aí cara, olha que batalha sensacional, vamos lá, vamos ver o nosso pacote, vamos lá, vamos lá, boa, e tá aí o pacote batalha senozoica, cara, tomara que venha coisa boa, pessoal fala que eu tenho muita sorte com, com essas batalhas, esses pacotes né, espero que venha coisa boa, tomara, eu queria um megalossauro, esse é épico né, ah, não veio, veio um lendário básico, que droga, mas tudo bem, veio um, carnotauro? putz, que droga, um carnotauro é sério? tá bom, tá bom, que tristeza, que tristeza, eu queria muito que viesse outra carta boa, caramba, e tudo bem, não tem problema, porque, nós temos o nosso, ah, e, como é que é o nome? entelodonte, olha que bonito, olha que ele fica bravo, aí, é o Pumba, Timon e Pumba, Hakuna Matata, hehehe, muito bom, bom, tá aí, deixa teu gostei, comenta o que você achou das batalhas, e desse bichão, ah, deixa eu mostrar aqui ó, eu posso ganhar também, mais um ursão ó, 307, 350, falta 10 horas, eu acho que dá para ganhar mais um ursão, e colocar no level 20, o nosso porcão, bonitão, tá aqui, cadê a foto dele, ah, é esse cara aqui ó, bonita, é esse cara, beleza, deixa teu gostei, comenta, a gente se vê na próxima, grande abraço, tchau. tchau,